O que é o Arquidiocese? Caríssimos Arquidiosos Anos, estamos a fazer esta gravação diante do quadro de São Bartolomeu dos Mártires. Que ele nos inspire na renovação que Deus espera que concretizemos, não apenas este ano, mas sempre. O calendário da nossa Igreja particular determina que no dia 5 de outubro celebremos o Dia da Arquidiocese. E escolheu-se esse dia por estarmos no início do ano pastoral. Não teremos este ano celebrações a nível arcivistal ou arquidiocesano. Tudo acontecerá nas paróquias e com a consciência de que somos Igreja na Arquidiocese de Braga. Queremos reforçar as ideias do programa pastoral e abrir-nos aos desafios que juntos teremos de interpretar. Em primeiro lugar, tudo indica que teremos um ano diferente. Fugiremos aos esquemas habituais e teremos de reinventar a pastoral. Não cruzamos os braços. Destruímos caminhos novos, onde a esperança nos conduzirá a novas aventuras, impensadas até ao pouco tempo, mas obrigatórias neste peculiar contexto. Não nos fixemos nas lamentações que obstruem a caminhada. Precisamos de serenidade e de reconhecer de que algo de novo poderá e deverá acontecer. Este tempo poderá tornar-se cairós, graça a apontar caminhos audazes e mais evangélicos, porque despidos de adereços históricos que poderão detrupar a verdadeira imagem da Igreja para estes tempos da modernidade. Não é um tempo mau. Não é uma catástrofe. É uma oportunidade que Deus nos concede. Abramos os olhos e acolhamos o que Ele nos quer sugerir. Em vez de nos deixarmos cair no desalento e a ansiedade, teremos de nos deixar levar pelo entusiasmo e convicção das nossas causas. São muitos os desafios perante a imprevisibilidade, mas a esperança deve ser superior. A pandemia afetou-nos como Igreja e sociedade. Ela não passou e as previsões vão no sentido de nos acompanhar ainda durante um período não quantificável. Será um ano exigente. Vamos trabalhar por uma aposta séria na catequese, com sessões presenciais ou de outro modo, apostando no que as famílias poderão testemunhar e anunciar. Avancemos com a atividade dos movimentos e obras de apostolado e demos qualidade ao funcionamento dos diversos serviços diocesanos e paroquiais. Continuemos a apostar no trabalho com os jovens, nomeadamente numa maior integração na caminhada de preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude. Dediquemos-nos com entusiasmo a pastoral familiar, criando todas as condições para verdadeiras experiências de igrejas domésticas. Até agora, tem havido compreensão e adaptação a todos os condicionalismos, nomeadamente no cumprimento escrupuloso das medidas de higienização e distanciamento. Vamos continuar, ainda com maior atenção, à prevenção, adotando comportamentos responsáveis no relacionamento social. E trabalhemos, como algo que também pertence à evangelização, para sensibilizar, dentro da Igreja e nas atividades, para que, a partir das comunidades, se cumpram as orientações que poderão evitar o contágio. A pandemia exige muita solicitude e solidariedade. É um investimento que pede a convergência de todos os esforços, acima de qualquer interesse ou vontades pessoais. Em segundo lugar, neste início do nosso ano pastoral, gostaria de lembrar que o cristianismo, o evangelho, não é um manual de procedimentos com um conjunto de prescrições e, talvez mais ainda, de proibições. Talvez o tenhamos apresentado nesta perspectiva moralista. Torna-se imperioso centrar a originalidade da nossa vocação como um encontro amoroso com Cristo, expresso numa intensa e assumida adesão ao seu estilo de vida e realização do seu projeto. São João oferece-nos uma simbologia. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem fica unido a mim e eu a ele dará muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. Unidos a ele, teremos de ser o que ele é. Enxertados em Cristo, temos a mesma vida e orgulhámos-nos de um estilo de vida inconfundível e diferenciador. Nunca refletiremos o suficiente sobre o modo como São João define Deus categoricamente. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus. Tudo é muito lógico. O discípulo de Cristo é aquele que permanece no amor para estar em Deus. Para ele, o amor não é um fator secundário ou aleatório que usa ocasionalmente. Torna-se ou deve tornar-se constitutivo da sua vida. É caminho obrigatório a percorrer em todos os momentos. A vida só se compreende amando. Como Igreja Arquidestana, temos vindo a discernir o que significa ser discípulo missionário. Realçámos a importância da adesão a Cristo e sublinhámos a missão de ser semeadores da esperança. Iniciaremos agora um triênio. Um triênio dedicado à caridade, com todas as implicações que possa trazer à vida pessoal dos cristãos e das comunidades. Não se trata de uma retura nas nossas opções pastorais. Vemo-nos convidados a prosseguir, a prosseguir o caminho do discípulo missionário, sempre no intuito de renovar a Igreja. A redescoberta da caridade, reservar-nos-á muitas surpresas na relação com Cristo e com os outros. Devemos ser amor e oferecer amor. O Papa Francisco propõe-nos a palavra transbordamento, como um horizonte paradigmática. Possuídos pelo amor, devemos mostrar amor. Em terceiro lugar, queremos renovar a Igreja com a sinodalidade. Em Deus, faço parte de uma única família. Somos obra do amor criador de Deus. Todos e tudo. Por isso, a vida é uma caminhada em comum. Sinodalidade significa este identificar-se com todos, reconhecer-se como família, com sonhos e projetos comuns. Somos corpo, que deve crescer como tal. Dei que a vida deve ser, como consequência, delineada em projetos onde todos estão envolvidos. Urge discernir os melhores caminhos, pensando juntos e chegando em sintonia a decisões. Há muitos lugares onde isto pode acontecer. Querendo mais uma vez sublinhar a importância dos conselhos pastorais, cito um documento da Santa Sé. A renovação passa inequivocamente por aqui. Não tenho dúvidas. Diz esse documento. Longe de ser um simples organismo burocrático, o Conselho Pastoral coloca em destaque e realiza a centralidade do povo de Deus, como sujeito e protagonista ativo da missão evangelizadora, em virtude do qual? Do facto que cada fiel percebeu os dons do Espírito Santo. É compromisso do Conselho Pastoral escutar, examinar tudo isto que concerne as atividades pastorais e propor, então, conclusões práticas, a fim de promover a conformidade da vida e da ação do povo de Deus com o Evangelho. Em quarto lugar, queremos ser Igreja Samaritana. Da caridade, passamos à sinodalidade. E, porque caminhamos juntos, teremos de reconhecer toda e qualquer pessoa como o Filho de Deus e irmão de todos. Na caminhada conjunta, não podemos permitir a indiferença ou o alinhamento. A vida dos outros pertence-nos e pede-nos solicitude e atenção. O cristão não pode aceitar a marginalidade ou a exclusão social. Apercebe-se do sofrimento alheio, material e espiritual, e deixa-se tocar compassivamente para pegar nele e, sobretudo, encontrar soluções de um modo interpessoal ou através das instituições a que a comunidade dá vida. O bom samaritano é uma parábola repleta de interpelações, mas a liturgia também nos ajuda a compreender. Diz-se no momento da liturgia, na sua vida mortal, Jesus passou fazendo o bem e socorrendo todos que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Também a última encíclica do Papa, assinada ontem em Assis, falando da fraternidade e amizade social, irá ajudar-nos a ver caminhos novos de solidariedade e compromisso cristão. Espero que seja lida por todos. A fraternidade e a amizade social deverá ser vivida por todos nós. Caríssimos arquídeos dos anos, neste ano, por onde deverá andar a nossa fé? Por os caminhos da sinodalidade, sendo samaritanos, para transbordar amor para que o mundo acredite. O samaritano encheu-se de compaixão e agiu. É este o nosso caminho. Juntos vamos ser responsáveis uns pelos outros. E, para isso, peguemos a sério no nosso programa pastoral. Temo-lo já em impressão, mas também o temos em forma digital. Importa conhecê-lo e, a partir daqui, organizar as nossas atividades. Também renovo, mais uma vez, o pedido de que apostemos em grupos, em pequenos grupos, nomeadamente os grupos sumiadores da esperança. Também temos os já habituais subsídios que podem, efetivamente, facilitar a reflexão, a oração e o compromisso a todos. Um bom ano pastoral. Acolhámos esta mensagem que o Senhor Deus quer dirigir à nossa Arquidiocese de Braga. Veremos que vale a pena trabalhar juntos para uma Igreja mais credível, neste mundo de indiferença, onde nós queremos colocar o amor no coração de todos. o Senhor Deus quer dizer, o Senhor Deus quer dizer, o Senhor Deus quer dizer, o Senhor Deus quer dizer,